Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de Tag dos 50%. Sim, essa avaliação que a gente faz no meio do ano para saber como estão sendo as leituras, o que a gente mais gostou, menos gostou, enfim, um pouquinho de tudo. Mas antes de dar sequência às perguntas, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Tag dos 50%. Pois é, é isso aí que a gente vai fazer. Então, peguei o questionário que tradicionalmente é repetido aqui na internet. E o ano passado, foi a primeira vez que eu respondi, comemorava então os 250 inscritos no canal. Passado um ano, são 720 e eu queria dizer muito obrigada. Antes de mais nada, essa é a parte mais legal de tudo isso, saber que estamos aumentando, que o canal está aumentando. E eu tenho aí, aos pouquinhos, os feedbacks de vocês, opiniões, mensagens. Vamos em frente nessa Tag! Eu vou tentar responder todas as perguntas. O ano passado eu dei umas adaptadas, não vai ser diferente esse ano também. E não consigo responder 100% delas. Mas o primeiro, o primeiro ponto, o mais importante, qual foi o livro que eu mais gostei esse ano, até agora, não é difícil de responder. Quer dizer, é sim, porque faça um projeto clássicos e escolha seis obras maravilhosas. Dentro de Shakespeare, Jane Austen, Vitor Hugo, Alexandre Dumas. Então faça essa seleção e leia. E tente escolher qual é o melhor. É tarefa praticamente impossível. Mas aqui então eu vou acabar escolhendo um. Mas assim, ele está praticamente em empate técnico com os demais. Mas é que fica difícil não dar o primeiro lugar para Crime e Castigo, do Dostoiévski. Esse livro que mistura sentimentos, emoções, te dá medo, angústia, amor. Ele é tudo ao mesmo tempo agora. Só um gênio como o Dostoiévski conseguiria escrever. Então, para mim, eu coloco como o melhor livro que eu li até agora. E dando sequência, a melhor continuação que você leu até agora. No ano passado, eu tive que inventar uma outra resposta. Mas esse ano, eu estou lendo uma continuação dos Pilares da Terra. Não é bem a continuação, mas é o livro que precedeu. Eu estou falando do Ken Follett e o Crepúsculo e a Aurora. Eu estou na metade aí dessa leitura e estou amando. E eu não tinha dúvidas disso, porque eu já amo o Ken Follett há muito tempo. Um amor antigo. E os Pilares da Terra é, assim, uma obra fantástica. O Crepúsculo e a Aurora não deixa nada a desejar. Então, é aí uma continuação ou algo que precedeu essa obra-prima que eu recomendo demais. Melhor leitura de livro lançamento. E aí, vou ter que inventar, né? Porque eu não li nada. Quer dizer, é um lançamento esse O Crepúsculo e a Aurora, mas já contei nessa outra pergunta. Então, para essa, eu vou dar uma outra perspectiva de livros que eu acabei lendo para complementar os textos para vocês. E acabei descobrindo obras incríveis. Por exemplo, como Por que Ler Shakespeare, da Bárbara Eleodora. Então, eu comecei a ler Shakespeare esse ano, adorei. E o livro dela, gente, ajuda muito para quem está começando a entrar no universo Shakespeare. Eu acho que vale muito a pena citar isso. Assim como um que eu tenho lido a prestação a cada livro do Dostoevsky, eu avanço um pouquinho na biografia do Joseph Franck sobre o Dostoevsky, que é, gente, um livro maravilhoso. Então, esses livros, essas biografias, esses livros de apoio que eu acabo acrescentando para conseguir fazer um vídeo bacana para vocês, são fantásticos. E quando tiverem a oportunidade, leiam, vocês vão curtir. O que mais? Vamos ver. O livro mais aguardado do segundo semestre. Olha, gente, aí eu vou ficar devendo um pouco, porque eu imagino que na pergunta a ideia era lançamento mais aguardado. Eu não sei o que dizer para vocês. Eu vou dizer o que eu estou aguardando da lista de clássicos que eu vou ler. E um deles é O Som e a Fúria. Eu estou... é uma mistura de sentimentos. Estou super afim de ler e estou me perguntando se eu vou conseguir me adaptar a essa leitura. E outro que eu estou super afim de ler é Os Cartadores de Conchas, da Rosamil Pintcher. Vamos ver. São livros que eu estou super ansiosa, porque foram muito bem indicados. Enfim, vamos lá. Qual é a próxima, né? Livro que mais te decepcionou esse ano? Sabe que tem um que está começando a parecer que vai me decepcionar, mas eu não terminei de ler. Eu acabei parando a leitura. Então, acho que é melhor... É, tem a ver com Curte Seite e Chura, mas eu não vou continuar. São duas sequências. Eu não sei. Eu estou estranhando um pouco. Estou sentindo uma certa dificuldade na tradução dos dois, da Murca e da Chura. Mas, espera aí. Deixa para lá. Vou falar de... Não é uma decepção, mas foi o livro que me causou maior estranheza. Vou ter que também fazer uma adaptação, porque eu jamais poderia falar que é uma decepção. Mas eu estranhei. O Morro dos Ventos Vivantes. É uma leitura super instigante. Você quer chegar logo ao final, mas você sofre durante toda a leitura. Ela passa... A Emily Bronte passa um sofrimento para você, que não é mole, não. Então, eu fico com esse sentimento de estranheza. O final, ele até... É aquela luz do fim do túnel, mas você sofreu um bocado até chegar lá. Sei lá. Então, a estranheza está valendo. O livro que mais te surpreendeu este ano, e aqui, é esse aqui que eu vou citar. É uma biografia do Tom Reis, o Conde Negro, que conta do pai do Alexandre Dumas, o escritor do Conde de Monte Cristo. Aqui, esse livro eu tinha comprado há um tempão, estava encostado aqui em casa. E como eu queria trazer uma leitura a mais no vídeo do Conde de Monte Cristo, algo da biografia do Alexandre Dumas, eu falei, quer saber? Vou ler sobre o pai dele. E essa história é surpreendente. Vai te levar para a Revolução Francesa, para os tempos do Napoleão, aí conquistando a Europa. Enfim, vale muito a pena. É uma história e você vai conhecer um personagem. Quer dizer, ele foi um homem, mas é um personagem, um herói autêntico e que eu gostei muito de ler. Então, está valendo aí, né? O que mais que temos? Um novo autor favorito que lançou esse livro agora, ou que você leu recentemente, que eu vou emendar com a próxima pergunta, que é o livro mais diferente que você leu até agora. Não é tão diferente assim, não é um autor novo, mas a situação foi um tanto inesperada. Eu fui numa livraria, coisa rara hoje em dia, e me deparo com um livro super barato, A Montanha Sombria. E aí, gente, me fez lembrar que eu gosto desse estilo também de não-ficção, essa linguagem mais jornalística, já que aqui a gente está falando de um jornalista que escreveu sobre o Everest e a escalada de... Ah, era de 2006, se não me engano, que conseguiu quase empatar em número de fatalidades com a de 96, que tem até filme na TV e tal. E aqui, gente, a gente envereda por uma loucura, que é o fascínio que o Everest exerce sobre algumas pessoas, a obsessão, na verdade. Então, foi uma leitura que eu devorei em uma semana ou algo assim, isso porque eu tinha outros livros para ler, mas eu tinha que saber o que ia acontecer com os escaladores lá do Everest, os alpinistas de 2006. Então, aqui me faz lembrar que não-ficção, que outros gêneros também são interessantes, como as biografias. Enfim, foi legal fazer essa visita a algo diferente, né? O que mais? O personagem favorito mais recente? Pois é, vou ter que chamar o Raskolnikov, já que foi meu livro favorito, o Crime e Castilho. O Raskolnikov é um favorito, acho que ele tem uma pegada engraçada, apesar da tragédia, da loucura e da redenção dele ao final. Então, é um personagem riquíssimo. Eu acho que eu tenho que mencionar a Jane Austen, né? E aí, são vários personagens que são encantadores, porque ela causa isso, ela tem essa pegada, a ironia dela permeia os personagens dela. Então, a gente vai ter um Sr. Collins, a gente vai ter o pai da Elizabeth, a própria Elizabeth, o Sr. Darcy. Enfim, são todos personagens que a gente ama de alguma forma, né? Não tem muito jeito. O que mais? Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? É, o... Eu comecei chorando com o Vitor Hugo, né? Na última página do Corcunda de Notre Dame, eu me esgoelei de chorar, mas chorar sem soluçar, viu, gente? Aí pensei que eu tinha superado isso. Claro que não, porque lendo Dostoiévski, Crime e Castigo, nas últimas páginas, eu não conseguia ler de tanto que eu chorava. Esse momento da redenção, da compreensão do Raskolnikov é forte demais. E olha, e tudo vale a pena para se chegar aí a essas páginas. Então, me fizeram chorar. E aí, eu acho que eu emendo com essa outra pergunta, o livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre. Quando você chora nesse caso, quer dizer, no Vitor Hugo foi um choro de tristeza pela raça humana, mas do Raskolnikov é um choro de alegria, dessa redenção. Então, eu acho que eu colocaria também aí a minha resposta para o Crime e Castigo. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora? Bom, esse ano está meio atípico ainda, por causa da pandemia, mas eu assisti recentemente A Mulher da Janela, que eu já tinha lido aqui o ano passado e foi feita a adaptação para o cinema, só que eu vou colocar para vocês que eu não gostei, tá? Essa alerta de não gostei, não gostei. Adoro a Amy Adams, mas não ficou muito bacana, não. Mas, aí, resgatando algo mais antigo, mas que tem a ver com a leitura desse mês, que é O Fantasma da Ópera, A adaptação para o cinema do Joel Schumacher, essa aqui que eu vou colocar para vocês, eu assisti novamente e ela é fantástica. Ela é baseada no musical, tem a participação do próprio Andrew Lloyd Webber, junto aí com o Joel Schumacher, fazendo essa adaptação para o cinema e ficou glorioso, tá, gente? Usa as músicas no musical, eu acho que aí é nota 10, fica essa sugestão para vocês. Poxa, minha resenha favorita... Eu não sei qual foi minha resenha favorita. Eu acho que eu vou colocar um pouco da Jane Austen aqui. Eu acho que eu fiz uma resenha diferente, eu vou colocar o link para vocês, onde eu falo um pouco das entrelinhas que eu encontrei na edição, acho que era da Penguin. Eu achei bem legal e aí eu fiz um vídeo onde eu mergulho um pouco nessa época da Jane Austen e o que dizia, o que cada uma das referências dela queria dizer, né? Livro mais bonito desse ano, por enquanto? Peraí que eu vou pegar. Ai, gente! São todos da Dark Side. Gente, como que eu vou escolher qual é o livro mais bonito? Todos são maravilhosos. Porém, eu ganhei um livro A História do Vestuário Ocidental. Esse livro é da Cossack Naive. E aí, gente, o que eu posso falar de um livro desse? Você tem uma... A História de Todo Vestuário. Isso está me ajudando bastante nas minhas pesquisas. É um livro maravilhoso que eu posso dizer. Quais livros você precisa ou quer ler muito até o final do ano? São todos do Projeto Clássico. Eu já citei dois aqui. Mas é isso mesmo. Então é isso, gente. Tag dos 50% respondida. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.